Assim, como o Dentinho gosta. É melhor ir em dormir. Olha que se houver gente, o ratinho não vem. Não te preocupes, meu amor. Ele virá. O Dentinho nunca faz. O sequestro foi escutado, comandante. Camaradas, são tristes das notícias que tenho a comunicar. O Dentinho não regressou da sua última saída. Por favor, por favor. Não deixemos que a tristeza nos afaste das nossas tarefas. Tenhamos esperança. O Dentinho não me deixou nenhum presente. Das outras vezes, deixou-me uma moeda. Pronto. Também não é preciso fazer tanto barulho por uma moeda. Eu dou-te uma. O que é que se passa aqui? Menina! Menina! Boa tarde, menino. Acho que o Lave Pérolas sabe onde posso conseguir por aqui. Um barquinho no porto, azul, que... onde ele recolhe todos os dentinhos e... o Morentas vai roubá-lo esta noite. Diz-se por aí. que o seu barco já não é mais o seu barco. Estás muito enganado se pensas que os ratinhos te vão ajudar nesse plano macabro. Está aí alguém? Eu sou o rato Dentinho dos dentes. O estúdio do Dentinho está nas tuas mãos. Ai, mas porquê eu? Prepara-te, Lúcia! O senhor insiste em manter viva a ilusão de crianças que, mais cedo ou mais tarde, crescerão. O mundo já não tem lugar para assim tantas ilusões. Prepara-te para viver a grande aventura. As crianças perdem os dentes. E quando deixam de perdê-los, perdem a infância. Até aí são meus. E se está contra eles, também está contra mim. Aqui tens uma prova. Dentinho? Papá Santiago? Parece que esta é melhor. O rato Dentinho